O papo de hoje aqui no Clique Liga é sobre pesquisa eleitoral. Vamos conhecer uma empresa que há mais de 70 anos estuda o gosto e as preferências dos brasileiros. O Ibope, Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística, é uma empresa com mais de 70 anos e que atua na área de pesquisas em avaliação e estudos de mercado. No item Ibope, é possível conhecer e acompanhar a trajetória dessa companhia que ganhou destaque no Brasil graças às pesquisas de audiência de rádio e TV. Em soluções, estão organizados por especialidades mais de 100 produtos e serviços do Instituto. Do meio ambiente à educação, opinião pública e política, e mercado, entre tantas outras. Na aba Conhecimento, podemos conhecer as experiências acumuladas durante tantas décadas. Nessa sessão, encontramos antigas pesquisas eleitorais feitas na época da redemocratização do Brasil. Fazer uma pesquisa é bem simples. Escolha o ano, o cargo, o estado e, caso selecione uma pesquisa municipal, o município. Ainda no link Conhecimento, é possível acessar infográficos de pesquisas sobre os mais variados assuntos. Para conhecer mais, separe um tempo e navegue pelo site. Assim, você vai descobrir um pouco mais da história do Brasil pelas estatísticas. Gostou dessa dica? Compartilhe! Quem desvém dos caminhos dos números das pesquisas eleitorais, muitas vezes contraditórios, são o Nilton César Tristão, diretor do Instituto Opinião, e Pergentino de Freitas Mendes de Almeida, professor de pós-graduação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Quem nos acompanha de Cuiabá, via Hangout, é o professor João Edson de Souza, que é da Universidade de Cuiabá, que está aqui participando desse Hangout com a gente. Bom, para a gente começar a esquentar a nossa conversa, a gente tem aqui mais algumas entrevistas que a gente fez na rua, para a gente sentir um pouco como é que está a percepção da população sobre as pesquisas eleitorais. Vamos lá, gente? Vamos soltar? Você sabe como é feita uma pesquisa eleitoral? Falam que é pelo IBGE, né? São funcionários do IBGE que saem nas ruas perguntando para as pessoas. Certo. E você já foi entrevistada para alguma pesquisa eleitoral? Nunca. E o resultado da pesquisa eleitoral influencia seu voto? Não. Não influencia, não. Eu vou pelo candidato que eu já conheço. Procuro saber um pouquinho, mas não influencia, não. Você acha que as pesquisas são isentas ou tendenciosas? Depende. Tem umas que são bem tendenciosas. O caso agora do Celso Russomano, né? Colocaram, fizeram uma pesquisa, ele estava na frente, achei até que ele ia ganhar, Então, no final, foi o último, foi o pior, né? Dos três, foi ele. Você acha que a pesquisa é utilizada como um instrumento de manipulação? É. Muitas vezes eles tentam. Eu acredito que esse negócio de pesquisa... Eu nunca fui, nunca ninguém, nunca me perguntou nada de qual candidato, coisa do tipo. Então, para mim, eu acho que é bem mentira. O pessoal sai na rua igual panfletinho, o pessoal fala que entrevistou e não entrevistou coisa nenhuma. Você sabe como é feita uma pesquisa eleitoral? Eu imagino que seja consultada algumas pessoas na rua, via internet, algum meio de comunicação. E? É só isso que eu sei. E você já foi entrevistada para alguma pesquisa eleitoral? Nunca, 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 nunca. Não sei como chega até as pessoas também. O resultado da pesquisa eleitoral influencia seu voto? Não, nem um pouco. Por quê? Porque, assim, eu já tenho um pensamento, uma linha do porquê que eu vou votar, de como que eu vou votar e porquê que eu escolhi aquela pessoa. E você acha que as pesquisas eleitorais são isentas ou tendenciosas? São tendenciosas. Ela usa uma forma de manipulação também. E eu acredito nisso. Eles acreditam nisso? Eles acreditam. E eu posso até entender o porquê. A pesquisa eleitoral, do modo como é divulgada, ela pode mudar as tendências do eleitorado. Nesse sentido, ela é tendenciosa. A percepção que as pessoas têm é de que isso pode ser uma manipulação por parte de alguma conspiração das elites ou qualquer coisa desse tipo. Isso tem um certo fundamento, porque é importante divulgar os resultados de pesquisa. É importante que haja liberdade de informação. Mas nós devemos, nós podemos também nos perguntar a liberdade de informação de quem? Porque há alguém que comprou aquilo. E esse alguém é alguém que tem dinheiro para comprar a pesquisa. Então, num certo sentido, a própria realização, a sobrevivência dos institutos de pesquisa está dependendo da banca, dos compradores. E, nesse sentido, a pesquisa é sempre encomendada por líderes políticos, por empreiteiros, paga por empreiteiros ou por governos, seja lá o que for. Então, não é propriamente... Isso levanta um pouco o negócio que está sendo discutido hoje pelos jornalistas, que é a possível regulação pelo governo Dilma dos meios de divulgação. É o mesmo problema. Até que ponto a democratização dos meios de divulgação implica na liberdade de quem? Nos direitos individuais de quem? Dos donos, dos jornalistas, do público de ser informado. Até que ponto o governo pode interferir no que o público deve ver. E nós temos algo semelhante. E eu digo que o problema das pesquisas... Existe o problema das pesquisas. Essa falta de confiança que surge. E que tem uma certa raiz na realidade. Não que seja real a suspeita. Mas eu vejo por que surge a suspeita. Mas o fato é que, além disso, o problema não é só da pesquisa. O problema é da área jornalística. É de como as pesquisas são interpretadas. Como elas são divulgadas. E como, inclusive, a legislação está exigindo esse tipo de divulgação. Por exemplo, quando a gente fala que a margem de erro de uma pesquisa é de 2% ou 3%. Cientificamente, essa afirmação não tem sentido. Mas se eu quiser fazer essa afirmação de modo científico, vai complicar. Para a televisão. Para divulgar. Porque eu devia dizer assim. Há um nível de certeza de 95% empírico. Existe uma probabilidade de que o resultado esteja entre tanto a mais e tanto a menos. É complicado explicar isso aí. Mas de qualquer forma, professor, eu acho que existe uma sobrevalorização do efeito da pesquisa junto ao eleitorado. Estou de acordo. Eu comecei nesse mercado, nessa vida, profissionalmente em 1988. E o que eu percebi de lá para cá? O eleitorado mudou. O eleitorado está mais complexo. O eleitorado consegue perceber coisas com mais clareza. E ele não se deixa mais assim, se enganar com o resultado de pesquisa, não. Ou seja, a parcela da população que leva em consideração quem está em primeiro, segundo lugar, em comparação ao passado, diminuiu significativamente. Tanto que eu acompanho diversas campanhas eleitorais. E eu posso afirmar o seguinte. Teve publicação de pesquisa em todos os lugares. Um monte. Cada um com um resultado diferente do outro. Divulgação. E a hora que abre as urnas, ele dá exatamente aquilo, ou muito próximo daquilo que havia sido previsto. Ou seja, você tem uma composição aí que o eleitor não leva em consideração. Muita gente que aparecia na pesquisa em primeiro, 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 e panfletava, e distribuía jornal, estou em primeiro, estou em primeiro, estou em primeiro, quando abre as urnas, perdeu a eleição. Ou seja, se isso tivesse um peso significativo, os resultados teriam variado mais do que efetivamente variaram. Que bom, então. Eu acho que o eleitor está mais preparado nesse sentido. Deixa eu chamar o professor João, que ele quer contribuir aí de Cuiabá. Vamos lá. Isso. Eu queria colocar que muitas vezes, quando a gente coloca como no geral, no resultado geral, nós temos que estudar a especificidade. No mesmo município, com o mesmo eleitor, uma eleição é diferente da outra. Existe um comportamento social do eleitor em relação a cada eleição. Ela está vinculada à questão do candidato, está vinculada às formas de notícias. Nós temos o exemplo de Cuiabá, onde essa eleição, aquilo que o Tristão coloca, se nós votarmos a eleição há quatro anos atrás, é verdadeira. Se nós pegarmos essa eleição de hoje, não é mais. Em Cuiabá, nós temos quatro candidatos, potencialmente, com condições de chegar em diferença um do outro, quatro, cinco pontos. Acontece que as pesquisas, quando polarizaram os meios de comunicação e as pesquisas polarizaram dois candidatos, houve uma migração em massa dos outros candidatos, que era o terceiro e quarto colocado, para a briga final. E aí eu queria colocar isso, por que pode ocorrer esse fato? A pesquisa, ela tem muita atenção a quem interessa a pesquisa, a questão da valoração da pesquisa. Para quem a pesquisa é mais importante? Nós estamos achando que a pesquisa é mais importante para o eleitor, quando a realidade não é mais importante para o eleitor. A maior grau de importância está, primeiro, nas pessoas que têm um marco político das campanhas. Os marcatólogos ou marqueteiros, eles precisam da pesquisa para definir uma relação de estratégias. Segundo, os financiadores de campanha, eles precisam disso para saber se vão fazer mais investimento ou menos investimento na campanha. E aqui eu queria afirmar, até por conhecer muito bem o que é um bastidor de campanha, e justamente por nunca ter me definido exclusivamente, parte da mente a um candidato, e percorrer todas as campanhas, sempre no município que eu estou, apesar do candidato falar publicamente, principalmente no oratoral gratuito, que não acredita na pesquisa, ele acredita sim. Existe um grau de valorização. Os candidatos, as equipes de campanha, elas dizem para as pessoas que a pesquisa foi comprada, que não teve valor, mas quando você faz a discussão de bastidores, em termos de valoração, ela determina, sim, determinante para os rumos da campanha. É tanto que existe uma revolta quando há uma pesquisa, onde o candidato está perdendo. E aí eu queria colocar a questão da imprensa. Elas estão também com a informação, é muito mais política do que técnica. Eu colocaria aqui, e aí o tempo pode até me corrigir, eu queria pontos importantes para uma pesquisa. A questão da pesquisa seria a parte espontânea, a estimulada, a rejeição e o gráfico de crescimento. É interessante que quando a pesquisa é divulgada, dependendo do grau de interesse, a comunicação é feita com ênfase em apenas um desses itens, e não são trabalhados todos os itens. Isso mostra o valor. Só, a gente vai ter que começar, encerrar, que era a sua contribuição, e depois eu queria saber de você, eu queria dicas para o eleitor em relação à pesquisa. Então, eu podia só fazer um adendo, né? Eu participei mais ou menos nessa eleição de umas 100 campanhas, né? Dessas 100 campanhas eu posso afirmar o seguinte, a divulgação de pesquisas mostrando resultados diferenciados não afetou o resultado, na grande maioria, tá? Não estou dizendo o seguinte, aqui a gente está trabalhando no genérico. A grande maioria, o resultado foi conforme o previsto. Mesmo com a divulgação de pesquisas que demonstravam tendências diferentes. Qual que é? Qual é a dica para o eleitor? O eleitor não precisa de dica. O eleitor não... Acredita ou não acredita? Na verdade, o eleitor é o seguinte, eu nunca vi uma eleição com um eleitor tão bem preparado. E são as redes sociais, é a internet. Como? É a internet, são as redes sociais, é isso que está acontecendo? Só uma notícia, só para dizer, quando você pega as qualitativas, é um acompanhamento de qualitativas. Qualitativa é outro método, que eu acho que aqui não cabe agora a gente falar. Mas é impressionante a capacidade, a quantidade de informação que o eleitor tem hoje. Muito bem preparado. O eleitor está muito mais preparado do que a gente pode imaginar. Isso. Agora o senhor, uma dica aqui para o eleitor. É uma... Eu vou dar a dica em continuação ao que eu estava dizendo. Que o problema, entre aspas, das pesquisas eleitorais, deve ser compartilhado entre o jornalismo e os pesquisadores. Existe o grande problema da divulgação. Como divulgar de modo correto o resultado da pesquisa? Eu dei o exemplo de que seria inviável. Eu acho que há uma tendência na mídia e nos meios políticos de sobrevalorização das pesquisas. E nós estamos vendo isso, inclusive, exageradamente, até no debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Eu acho ridículo aquele negócio que eles fazem. aqueles focus group, quem ganhou o debate. Nós estamos fazendo concurso de estrela de cinema. Quem tem a pose mais chique. A dica para o eleitor é o seguinte. Não... A valoração da pesquisa, o pessoal discute muito pesquisa e dá uma importância maior do que deve ter em uma campanha. Em uma campanha, o que importa é o que representa cada candidato e quais as propostas que ele está fazendo. E, nesse sentido, por exemplo, na campanha em São Paulo, eu acho que nós temos algo muito insatisfatório. Há muito cosmético e pouca atenção ao conteúdo, realmente, em todas as campanhas. Bacana, gente. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Obrigado, professor. A gente se vê aqui na internet ou no portal da TVT, que é tvt.org.br. Obrigado e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho